Aqui, olha. E o vereador Estevão Aragão, por falta de membro da mesa, foi presidido hoje aqui, em sessão, sendo secretariado pelo vereador Marcelinho, na primeira secretaria, e o vereador Edson Gaguinho, na segunda secretaria. E por falta de cola, só temos nós três presentes em plenário. Quatro. Aliás, a vereadora Fátima Araújo também está em plenário. São nove e doze. E como assevera o regimento, às nove horas deve começar a sessão. Então, por falta de cola, eu declaro encerrada, apresento a sessão no dia nove de maio, oito de maio de 2019. Vereadores presentes, vereador Marcel Lima, vereador Estevão Aragão, vereador Edson Gaguinho e vereadora Fátima Araújo. Convocando a próxima sessão para o dia 15, a próxima segunda. Obrigado a todos.